Vamos cantar muito, 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 muito! Quem tá feliz, vai dar mão pra cima e faz muito barulho! Isso! Bora, rapaziada! Tira o pé do chão, rapaziada! Tira o pé do chão! Bora, rapaziada! Vai, caiu! Vai, caiu! Bora, rapaziada! Pra você! Eu tô fazendo grava-lheira! Tira o pé do chão! Eu tô fazendo grava-lheira! Eu tô fazendo grava-lheira! Vou descendo a badeira! Eu tô rovado no caminho de fogo! Da minha alegria! Sou eu! Sou eu! Sabe a rima estrela! Eu tô fazendo grava-lheira! Eu tô rovado no caminho de fogo! A minha bem-vinda Sou eu, sou o bem-vindo Sou eu, a gente me fez Eu adoro essa bem-vindo O coração é meu Que é o sol e seu amor Pra poder ao fim da lei E essa vez, de verdade, eu matou Eu matou até a liberta do salteiro Seu pai na maquinha ganhou Quando o trigo chegou A beira da estrada A sedição vão sofrer A beira da estrada De todas as caras Eu sou o bom O salvo do trem O salvo do trem Eu matou até a liberta do ensino A brbinha ceia Que é a santa Que é a santaโ paraca só Eu matou até a liberta campaign Olha meu pebeiro, parceiro, minha larga sorriu Pra poder resistir, me manter E a morte aí! Tomei, tô com medo, tendo todas de perda Nem uma oportunidade, olha meu pebeiro Parceiro, minha larga sorriu Pra poder resistir, me manter Como eu danço, eu danço, eu fuda que beijo Que nasce o meu destino Eu faço o que lhe aceito E abraço, pego seu perigo Os filhos dos vestidos, o bicho no vaso E o povo entendido, cada um teatro Apenas a noite, o meu violão Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Abraços, abrigado da minha odeia O coração te lembra, o meu pensamento é sua Me descer a madeira, quebrou o rádio Do caminho de vôo, o rádio É o sorriso, o raro Sou eu, a minha cidade de Pat Miguel Tomame seu poteiro, vou, eu vou Aço! O caminhão de vôo, o campeão de vôo Sou eu, o raro Só eu, a mente de você Então eu sou eu, eu sou eu O pai é do sonhador, e eu sou o sonhador Assim eu brilharei, quer saber, que verdade é o nosso Mas o Deus é a pele preta do Flamengo Não há embala que esmalhou, quando o tempo chegou Na terra da escada, não sei que chorar e não sorria Aquela magia, que luta até esmalhar Quando o povo de escada, não sei o que o homem É o branco, eu sou o branco, eu sou o branco Ai, esse é o branco, a vida sempre é o meu E o seu barco, eu sou o seu barco E o meuiauí, quem mandou para cidade Quem mandou com vida a minha sonhada Oh, meu amor, minha alma é sobrida A poder resistir e poderá O meu braço, o meu braço, o meu braço Quem mandou o trovão e o seu dedo me fez Parceiro, viaja só aqui A poder resistir e poderá O meu braço, o meu braço Valeu, olha que beijo Pedaço do meu destino O meu braço, o meu braço é esse perigo Consigo o meu braço, o meu braço É isso, o meu braço, o meu braço Já lá to cheando, a vida partindo Eu quero ver todo mundo, todo mundo Só que a palavra, o meu braço O meu braço, o meu braço Eu vejo a vida de um dia Tira perto o chão, tira perto o chão Eu vencer a ladeira, eu sou morrado Não sabia hoje quanto, da minha alegria Sou eu, a tarde mais feira Eu vencer a ladeira, eu sou morrado Não sabia hoje quanto, da minha alegria Sou eu, a tarde mais feira Eu vencer, eu vencer, eu vencer E aí